Primeiro dia com meu café sem açúcar. Oi, eu sou o Gil e esse é o primeiro dia dos 7 dias sem açúcar. Bom, meu café da manhã vai ser basicamente um ovo mexido, café com leite, sem açúcar, só pra lembrar. E uma banana, né, que eu vou comer depois. E é isso, mas o café é tomável, vai. Eu não, não... Pra quem tomava com 7 colheres de açúcar, meu filho, isso aqui tá péssimo. Mas tudo bem, é tomável, é tomável, dá pra aguentar. Aí como essa semana eu tenho um ensaio, né, durante o dia, eu vou aproveitar pra ir na academia agora de manhã. Então eu vou tomar um café, vou pra academia e já vou direto pro ensaio, né, pra não atrapalhar aí minha rotina. Porque vai até as 10 da noite, depois não vou conseguir treinar. Então vai ter que ser dessa... dessa forma. Agora eu já vim pra banana com granola e abacaxi. Tô comendo aqui. Eu gosto bastante. Hum. A granola é sem açúcar, tá? Comprei no mercado. Não tem açúcar adicionado, nem açúcar. Mas eu gosto muito da mistura de granola com fruta. Eu gravei um pouquinho do treino pra vocês, tava na força do ódio sem açúcar. Bom, acabei de almoçar, uma salada com almoço e feijão, tudo certinho. E calabresa, tá? Lembrando que eu não estou de dieta de comidas e afins. Porque minha alimentação é boa. Eu só tô evitando açúcar, tá? Essa é a única restrição. Mas eu posso comer qualquer coisa, fritura, enfim. Normalmente. E a minha garrafa d'água aqui, ó. Um litro e meio. Bom, já devo ter tomado mais ou menos uns 400ml por aí. Pra eu bater a meta do dia de um litro e meio de água pra mais, tá? É disso pra mais. Já fui na academia também. Fui agora cedo, porque o meu trabalho é agora à tarde. Vai até à noite. Então eu não ia ter tempo de ir nesse período. Mas eu vou... Já fui. Então tá tudo certo. Eu tomei meu banho. Tô arrumando as coisas aqui, porque eu vou sair daqui a pouco. Agora são 2h20, né? E esse é um horário geralmente que eu já tô procurando algum doce. Alguma coisa pra beliscar, né? E quando eu vi, eu já tava aqui, ó. Caçando e tal. Até eu me ligar que eu tava procurando um doce. Mas é o seguinte. Como não existe essa opção. Eu vou tomar um café mesmo, sem açúcar. Pra ver se já dá uma animada aqui. E se supera essa minha necessidade de agora. Gente, é muito doido. Eu tô me sentindo um dependente químico. Procurando coisas pra... Pra sei lá o quê. Mas pra parar pra pensar é quase isso, né? A gente é dependente químico do açúcar. Porque olha... Ai, ai, viu? Vamos ver se vai me ajudar. De alguma forma, esse café. Tá ótimo. Gente, eu cheguei muito tarde aqui em casa hoje. Acabei de chegar no ensaio. Mas basicamente... Eu levei salada pra comer no ensaio também, né? De alimento. Eu comprei castanha granel. Pra eu comer também. Pra eu ir beliscando. E... E muita água. Também muita água durante o dia. Né? Mas meu dia foi bem legal. Foi bem gostoso. Sobrevivi sem açúcar. Agora vamos para o segundo dia, né? Eu tô... Vou tentar enviar esse vídeo hoje. Antes da meia-noite. E é isso. Mas basicamente... Sobrevivi. Deu tudo certo. Vamos ver amanhã. Beijo.